Vem se envolver com a tropa aí, ó Se envolve com os caras aí, ó DJ Artuzin, DJ LV da MDP Eu vou sentando, vou sentando Kiko de costa olhando pra trás Seguro meu cabelo que eu vou pedindo mais Bota, bota, bota mais Bota, bota, bota mais Oi DJ Artuzin, bota, bota, bota mais Logo hoje que eu tô fumadão Ela vem querida pra mim Logo hoje que eu tô fumadão Ela vem, ixi Essa eu vou rasgar facinho Facinho, facinho Confirmo as ideias aí, ó Facinho, facinho, facinho Hoje você vai dar pra mim Só pra mim, só pra mim Hoje você vai dar pra mim Só pra mim, só pra mim Soca, soca devagar Empurra, empurra sem parar O DJ Artuzin Que vai me machucar Bota, bota devagar Empurra, empurra sem parar O DJ Artuzin Que vai me machucar TK de 4 na frente da tropa Que o Artuzin vai te pegar bolado TK de 4 na frente da tropa Que o LV vai te pegar bolado Toma de frente Toma de 4 Vai tomar no piroca pra caralho Então toma de frente Toma de lado Vai tomar no piroca pra caralho 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 Obrigado.